Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta quarta-feira. Hoje é dia 31 de maio, ano de 2023. Vamos saber o que é destaque na edição de hoje. A Assembleia Legislativa discute o projeto de inserção de mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. Esse selo é uma maneira de estimular que essas empresas reconheçam as mulheres, acolham e contribuem para o fortalecimento psicológico e individual para que as mulheres superem esses traumas decorrentes de igual abuso contra as mulheres. Instituto Federal do Piauí lança vestibular 2024 com a inclusão de temas regionais na prova. E o aumento dos juros do cartão de crédito pode comprometer o orçamento familiar. A taxa saltou de 433% ao ano em março para 447,5% em abril. Trata-se, portanto, do maior patamar em seis anos desde março de 2017. E ainda, festas juninas devem aquecer vendas no comércio local. E começamos o Bom Dia Assembleia de hoje falando de informações da Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem diversos projetos dos poderes executivo e judiciário. Além de iniciativas de incentivo à prática de inserção de mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. Na reunião de Comissão de Constituição e Justiça foram aprovados diversos projetos. Entre eles, projeto enviado pelo Tribunal de Justiça do Piauí, que altera a Lei Complementar nº 230 de novembro de 2007. Com a alteração, há a criação de cargos em comissão e funções de confiança, com respectivas alterações nos quadros em anexos. O relator foi o deputado Francisco Lima. Também foi aprovado o projeto de lei nº 77, barra 2023, de autoreiro deputado Marden Menezes, que garante benefícios a ex-atletas de futebol. Esse reconhecimento aos ex-atletas é importante. Então, a lei anterior, ela dizia que apenas os ex-atletas credenciados junto à GAP tinham esse direito, de adentrar nas praças esportivas de forma gratuita. Nós estendemos esse benefício também para os ex-atletas vinculados ao sindicato dos ex-atletas, porque é uma outra entidade de credibilidade. E, claro, se trata do sindicato da categoria nada mais justo e correto do que adequar esse benefício, dando ao sindicato também o poder, a chancela de fazer esse credenciamento. Também aprovado o projeto de lei ordinária de autoria da deputada Gracia Monsanta, que altera a lei que institui o roteiro da fé e tradições religiosas no estado do Piauí. Ainda aprovado a mensagem nº 73 do governo, que autoriza a destinação de recursos a título de compensação a 42 lojistas locatários do Shopping Piauí Center Modas em razão da pandemia da Covid-19. O relator da matéria foi o deputado Ziza Carvalho. Aprovado ainda o projeto de lei do deputado Franzé Silva, que institui a semana de conscientização e informação sobre dislexia no âmbito do estado do Piauí. Outro projeto aprovado é o que reconhece de utilidade pública a Associação dos Artesãos em Cerâmica do Potivério. O projeto de autoria do deputado Flávio Nogueira Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em instituições financeiras e postos de atendimentos bancários no estado do Piauí, também foi aprovado. O relator foi o deputado Mardem Menezes. Ainda foi aprovado o projeto de lei ordinária de autoria do deputado Fábio Novo, em que se institui o selo de responsabilidade social, mais mulheres a ser concedido a empresas, órgãos governamentais e instituições sociais, que atuem no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, qualificação, preparação e inserção de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no mercado de trabalho. O relator foi o deputado Gil Carlos. Esse selo é uma maneira de estimular que essas empresas reconheçam as mulheres, acolham e contribuem para o fortalecimento psicológico e individual para que as mulheres superem esses traumas decorrentes de igual abuso contra as mulheres. Então, fico feliz em fazer esse relato e, ao mesmo tempo, digo aqui que precisamos utilizar, como eu citei, de todos os meios e mecanismos para superarmos esse grande problema e termos, de fato, um respeito às mulheres e sabemos que a maioria, se não a totalidade da violência contra a mulher, parte dos homens. Então, vem de um conceito de uma memória machista ainda da sociedade e que precisamos superar isso. E quero agradecer essa oportunidade de, mais uma vez aqui, estar defendendo as mulheres no meu país e especialmente as mulheres piaunenses. E durante a sessão plenária de ontem, os deputados aprovaram o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Também foi aprovado o estudo de viabilidade para a implantação de um polo de produção de flores tropicais em Pedro II. A Assembleia Legislativa autorizou o governador do Piauí, Rafael Fonteles, a se ausentar do Brasil entre os dias 8 e 18 de junho e 27 a 30 de junho. O governador do Piauí parte em missão oficial durante esse período para a Espanha, Alemanha, Suécia e Itália. No plenário, o deputado estadual Wilson Brandão, do Progressistas, solicitou um estudo de viabilidade técnica para a implantação de um polo de produção de flores tropicais no município de Pedro II. Nós, mais uma vez, tentamos, através do governador Rafael Fonteles, através de requerimento em plenário, aprovado hoje por unanimidade, que ele peça ao órgão competente do seu governo um estudo de viabilidade técnica. Por quê? Porque nós sabemos que em São Benedito, lá na região de São Benedito, no Ceará, na região da Serra da Ibiapaba, hoje, além da produção de frutas e de legumes, o polo de flores tropicais implantado lá pelo governo, e hoje a iniciativa privada toma conta, ele representa o grande celeiro de produção de empregos e renda para a região toda da Serra da Ibiapaba. Então, como nós temos em Pedro II o mesmo clima e o solo fértil, eu tenho absoluta certeza que esse polo em Pedro II também é extremamente viável. E eu acredito que o governador Rafael Fonteles vai se sensibilizar com essa ideia, vai fazer esse estudo, e nós vamos, com absoluta certeza, implantar no futuro mais esse polo gerador de emprego e renda para o povo de Pedro II e toda a região. Dia de aprovação de projetos importantes aqui na casa, entre eles a criação do Estatuto da Pessoa com Obesidade, um projeto de autoria da deputada estadual Simone Pereira, do MDB. Esse projeto foi aprovado em duas votações e agora segue para a sanção do governador Rafael Fonteles. Na prática, a gente vai ter alguns direitos, tipo, toda unidade de saúde, ela precisa ter uma cadeira de rodas que tenha, no mínimo, 70 centímetros de largura, tensiômetro apropriado para as pessoas com obesidade, Em política habitacional, no caso de apartamentos, que o andar térreo seja destinado um percentual para pessoas com obesidade, a questão de macas, batas, material intravenoso, uma cota dentro do mercado de trabalho, assim como tem para deficientes visuais, deficientes auditivos, que o obeso também tem, porque existe muito preconceito na hora da contratação da pessoa com obesidade mórbida, e trabalhar para que as pessoas possam ter, de fato, acesso à cirurgia, aqueles que quiserem. Então, aquelas pessoas que querem, de fato, emagrecer por uma questão de saúde, que a gente possa viabilizar para que elas possam ter o tratamento adequado, bem como, se achar necessário, a cirurgia de redução de estômago. E já entrou em vigor a lei de autoria do deputado Henrique Pires, do MDB, que obriga companhias aéreas a colocarem funcionários para atender a população no horário comercial no aeroporto de Teresina. E quem não se adequar pode ser multado. Na existência de atendimento ao público no aeroporto, Petrônio Portela motivou o deputado estadual Henrique Pires, do MDB, a criar uma lei que obriga as companhias aéreas a colocarem funcionários para atenderem a população durante o horário comercial. Nós entramos com esse dispositivo para que fiquem abertos, em atendimento presencial, no horário comercial, todas aquelas empresas aéreas que operam no Piauí. E também, três horas antes da decolagem. Isso vai facilitar a vida da população. As pessoas idosas, as pessoas com menos instrução, as pessoas que vêm do interior e não têm sequer o dinheiro para passar mais uma noite em Teresina, têm que usar aplicativo, entrar na internet no 0800. Isso é inadmissível. Isso é maltratar, massacrar o povo tepiauiense que utiliza as empresas aéreas. A fiscalização já começou. Funcionários de companhias aéreas devem estar à disposição do público três horas antes de cada voo. A empresa que desrespeitar essa lei vai ser multada em até 10 mil reais. Em multa, sim. Falei, inclusive, com o doutor Tecleando Moura, procurador-chefe do Ministério Público. Eu devo fazer uma visita lá. Existe multa e as empresas aéreas não podem reclamar. Elas tiveram seis meses, seis meses, para se adequar a essa nova legislação. E a seguir você vai conferir o Instituto Federal do Piauí, lança o vestibular 2024 e confirma o retorno de temas regionais da prova. E a seguir você vai conferir o Instituto Federal do Piauí. E o Instituto Federal do Piauí lançou ontem o vestibular 2024, que inclui temas regionais no conteúdo programático das disciplinas de Geografia, História e Literatura. Confira como vai funcionar esse certame. O lançamento do vestibular do Instituto Federal do Piauí foi realizado no campus da Zona Leste da capital. Uma das novidades do certame é a inclusão de temas regionais nas áreas da literatura, geografia e história. Durante o evento, o reitor da instituição, professor Paulo Borges, falou da importância do vestibular e a inclusão dos aspectos regionais. Foi um estudo feito por toda a equipe da reitoria, onde a gente não pode deixar e nem desprezar o Enem nem o SISU. É muito democrático. Só que a nossa intenção, para o nosso propósito, que é consolidar os territórios de desenvolvimento do Estado e colocar a juventude dentro do ensino superior, que é um direito, a gente achou melhor colocar e resgatar o vestibular. Esse ano nós temos um grande desafio. E qual é o grande desafio? É resgatar e valorizar cada vez mais a cultura piauiense, para que a gente não possa discutir as questões tecnológicas, inteligência artificial, esquecendo aquilo que a gente tem de mais prestigioso e de maior riqueza, que são nossas culturas, nossas raízes, seja no campo da literatura, da geografia e da história. É oportunizar os nossos estudantes esse contato com essa cultura local, com a cultura regional, que com o advento do Enem, acabou ficando à margem desse processo seletivo e acabou também induzindo as escolas de ensino médio a retirarem esses conteúdos dos seus currículos. O principal diferencial em relação ao do ano passado, que é a inclusão dos temas regionais, é a oportunidade das escolas e também dos candidatos de terem contato com esses temas regionais. Ao todo, serão ofertadas mais de 2 mil vagas. A gente ainda está consolidando esses dados, mas já é certo que são 2.265 vagas em 17 campos para o segundo semestre. Esse edital a gente vai lançar mais ou menos em setembro, é o nosso planejamento, a prova em dezembro e as matrículas já em janeiro. Ainda com relação ao vestibular do Instituto Federal do Piauí, a inclusão de temas regionais deverá contemplar três obras da literatura piauiense. Retomar aquilo que, desde a primeira lista, da década de 90, do início, até 2009, 2010, em que houve a adesão das instituições ao Enem. Então, com essa adesão, nós tivemos, imagine vocês, em 25 anos de Enem, nós temos três questões de literatura do Piauí. Algo inominável, né? Porque a gente precisa, a juventude precisa conhecer a sua própria terra. O lançamento do vestibular do IFIP contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Educação. O certame é bastante aguardado pelos estudantes da rede estadual de ensino. O Instituto Federal, ele sinaliza uma grande agenda para o candidato que vai ingressar no Instituto a partir do próximo ano. Porque trazer os componentes curriculares com a identidade cultural, literária, geográfica, história do Estado do Piauí, traz para nós uma nova visão de identidade incorporada às outras matrizes, aos outros componentes da matriz curricular do ensino médio. Então, faz com que a gente não só tenha um vestibular específico, um vestibular característico da instituição, mas também tenha uma identidade muito mais democrática para o público do Piauí, para o estudante do Piauí e trazendo à tona novas vagas para que o Piauí possa ter mais pessoas do Piauí ingressando na universidade aqui no Instituto Federal. O deputado estadual Evaldo Gomes também esteve presente no lançamento do vestibular do Instituto Federal do Piauí. Acho que o melhor caminho ainda continua sendo o vestibular. E o Instituto Federal de Iniciência Tecnológica, ele traz uma novidade este ano no vestibular porque ele aplica nas provas do vestibular o conhecimento regional, ou seja, o conhecimento histórico, da geografia, da política, da literatura, baseando-se num projeto de lei aprovado, de indicação minha, aprovado na Assembleia Legislativa do Piauí, que foi, inclusive, sancionado pelo então governador Wellington Dias. É um avanço muito grande porque dá oportunidade aos estudantes do Piauí poder concorrer. De certa forma, levam vantagem àqueles que não moram aqui no Piauí e que tentam vestibular aqui no Estado no sentido de garantir uma vaga no ensino tecnológico e superior. E vamos conhecer agora o trabalho da Universidade Aberta à Terceira Idade. É um projeto da Universidade Estadual do Piauí que atende pessoas a partir de 55 anos de idade. Começar amanhã com essa turma é sensacional. A dança, o astral e a energia envolvem qualquer pessoa. E você acredita que elas estão na universidade? Essa aula é mesmo diferenciada. E pra você que não acredita que elas são universitárias, eu te provo. Olha aqui a fachada da coordenação. É a Universidade Aberta à Terceira Idade e o Núcleo de Atividade Física da Terceira Idade. Uma das aulas de hoje é de ritmos regionais, onde elas aprendem a como movimentar o corpo e fazer alongamentos com a dança e o bom forró que todo nordestino ama. Eu participo aqui desde que iniciou a UNAT. Já tem rapaz 12 anos que iniciou a UNAT. Nós já nos formamos. Isso aqui muda a vida da gente. Tem gente pra cá com depressão, colegas, né? E aqui, quando chega aqui, se abre. É o mar de rosa, viu? Pra todos nós. Eu tenho 73 anos. Me sinto jovem. Pra mim é como se eu tivesse uns 40. Eu danço, eu pulo, eu rodo. Eu me sinto feliz, disposta, alegre. A minha saúde muda tudo. Eu sou diabetes, sou hipertensão, tenho dor no joelho. Mas tudo passa quando a gente chega aqui. A gente com outras colegas. É maravilhoso. Eu, quando entrei na UNAT, eu entrei só. Sabe quantas pessoas da minha família já tem aqui? 11. Porque aqui a gente aumenta a qualidade de vida. É tudo de bom pra gente aqui na UNAT. E saindo lá da aula de dança, a gente vem pra um lugar bastante especial. A sala de aula. Porque as meninas estão agora na universidade novamente. Mas aqui as disciplinas são diferenciadas. Porque elas fazem tudo na prática, no seu cotidiano. Porque elas aprendem fonodiologia, saúde mental do idoso, e também a saúde física. O yoga, a dança. E tudo isso envolve três aspectos. O mental, o físico e o afetivo social. Às vezes, o idoso fica só em casa. O familiar sai. Então, é importante que o idoso tenha consciência. A partir do momento que ele tem consciência de como o organismo dele funciona, de como o processo de deglutição dele funciona. E o que pode acontecer, a gente trabalha exatamente com isso. Eu trouxe biscoito hoje pra que eles comessem, pra que mastigassem, engolissem, entendessem qual é o trajeto que isso acontece. E é também as manobras, pra que caso eles, estando sozinhos, ou verificarem alguém que esteja se engasgando, eles possam ajudar. Então, se a gente souber, cada um de nós soubermos como podemos nos ajudar e ajudar o próximo, a gente consegue salvar vidas. Essa atividade aqui é muito boa pra desenvolver a memória. É a memória, a aula que ela está falando hoje é sobre o tato, sobre a memória, sobre a audição. e é muito boa, desenvolve bastante. E aí a gente descobre se a gente já está sentindo algum problema que ainda não conhece mais o tato, a visão, a audição. Então, é muito importante pra nossa idade. Pra mim é muito importante, porque, assim, é como ela disse, a memória da gente, né, a gente vai trabalhando. E eu procuro, no meu dia a dia, lembrar do que a professora faz, os exercícios que ela bota pra gente fazer. A UNAT pra nós já é uma... melhora a nossa qualidade de vida, tá? Não só pra mim, como pra todas nós. Nesse caso aqui da disfagia, melhorou demais. Inclusive, pra mim, que tem um problema de refluxo, é, assim, uma coisa maravilhosa. Você estando só, ele ensina a gente a ajudar as pessoas, a livrar até da morte. Agora, te explico como funciona tudo. A UNAT é um projeto de extensão, que atende pessoas a partir de 55 anos. As aulas são as terças e quintas, e cada turma tem cerca de 40 alunos. A gente chama de projeto guarda-chuva, que é o maior. Mas a UNAT é a universidade aberta à terceira idade. Aí, dentro da UNAT, nós temos o NUT, que é o Núcleo de Atividade Física, e temos o Canta Coral. A universidade, ela está oportunizando um prolongamento da vida ativa dentro do conhecimento, né? Então, os idosos, eles têm até a lei que ampara, as instituições de ensino superior têm que oferecer. E a gente, por lei, a gente fez o projeto, e graças a Deus, aqui foi aceito. Nem todas as universidades têm, então a gente tem aulas para eles, né? Para se inscrever, precisa estar atento ao site da UESP, porque todo fim de período, o edital fica disponível para as inscrições. Existe uma tendência da gente oferecer uma nova turma, que são alunos que nunca foram da UNAT. Então, a gente oferece aí, nós temos a inscrição dos antigos, né? E temos a inscrição do novo, num período de matrícula, que geralmente ocorre nas férias. Aí a gente divulga, né? Através do site da UESP, a gente divulga entre eles, aí a gente faz uma divulgação. Mas, assim, essas disciplinas têm que cursar no início do semestre. No período de férias, eles se matriculam para o semestre seguinte. E, com certeza, a gente vai ter vagas para novas turmas, né? Pela previsão que a gente está fazendo, vão ser ofertadas uma nova turma para a UNAT. E temos que acolher os alunos antigos, também com novas disciplinas. Uma coisa as estudantes garantem. A qualidade de vida aumentou. A prova disso é que tem até música para dizer que a universidade faz diferença. Meu colesterol A UNAT com o meu Cadê a depressão A UNAT com o meu Cadê a hipertensão A UNAT com o meu Até a dona junta desapareceu Muito legal. Olha, aumenta a interésia na procura pelo passe livre para pessoas com deficiência. Mais detalhes depois do intervalo. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A TV Assembleia aproxima você do Legislativo Piauiense. Com cobertura completa do trabalho dos deputados estaduais. Atuação nas comissões e sessão plenária com transmissão ao vivo. Educação, saúde, cultura, esporte e entretenimento. Valorizamos o que é nosso. A TV Assembleia respira Piauí. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida, a Assembleia Legislativa movimenta o Piauí. TV Assembleia. Assembleia Legislativa do Piauí. E cresceu em 2023 o número de solicitações pelo benefício do passe livre, que garante acesso gratuito ao transporte público, municipal e interestadual para pessoas com deficiência. Também cresceu a procura pelo passe livre, cultura. Veja quem pode solicitar esses benefícios. O passe livre intermunicipal e o passe livre cultural garantem às pessoas com deficiência o acesso ao sistema de transporte intermunicipal e às casas de eventos. O passe livre, cultura hoje, ele é muito procurado justamente por quê? Porque ele traz o benefício da pessoa sair para a sociedade, para participar de filmes, participar de shows, para ir para futebol. Então, tudo isso traz a pessoa com deficiência para dentro da sociedade e isso eleva a sua autoestima. Todas as pessoas com deficiência que prioritariamente estejam dentro do que o decreto determina. A renda per capita de um salário mínimo por pessoa da família, ter um atestado específico aqui do passe livre, que ele adquire tanto no site da SEID, quanto aqui na nossa secretaria, ou como nos CRAIs, às vezes eles fornecem o laudo para que a pessoa, o usuário, possa levar até ao seu médico para ele dar o diagnóstico com o SID adequado para aquela deficiência. O direito ao passe livre intermunicipal também garante às pessoas com deficiência a se deslocarem dentro do estado do Piauí, ou seja, de uma cidade para a outra. Você dá entrada na SASC e recebe esse documento na SEID. As duas secretarias trabalham em conjunto para que a vida das pessoas com deficiência seja facilitada. As pessoas com deficiência ficavam à margem. Em regra, essas pessoas foram todas atendidas por esta lei de frequentar esses eventos. Foram exatamente apontando esta necessidade de que as pessoas com deficiência elas tenham uma vida própria, tenham uma vida social comum. Para ter acesso às identificações, não há limite de idades. Faz-se necessário que a pessoa leve a documentação necessária à SASC ou à SEID. A entrada teresina, toda ela é feita na SASC. Já os municípios, toda é SEID via município. O município faz lá o passe livre da pessoa com deficiência, entrega na SEID. Aqui, toda pessoa com deficiência que vier buscar o passe livre, ele tem que dar entrada pela SASC. A parte não tem limitação de idade, tá? Em qualquer idade ele pode ter acesso. E tem também o passe intermunicipal, é aquele passe que dá acesso a ele viajar dentro do estado do Piauí. Então, ele tem que ter todo o que o decreto diz, que ele tem que ter uma antecedência em ir buscar essa passagem, lá pelo menos de quatro horas. A gente até pede que ele vá bem antes, porque a procura é muito grande. Então, o passe livre, cultura e o passe livre intermunicipal, são duas ferramentas de acessibilidade belíssima que chegou para o nosso segmento. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data é voltada para alertar a sociedade sobre os riscos à saúde associadas ao uso dessa substância. Para entendermos mais sobre os malefícios do tabaco para a saúde, vamos conversar com a pneumologista Tatiana Malheiros. Bom dia, doutora. Bom dia. Muito bem. Hoje, toda a sociedade se reúne para o Dia Sem Tabaco. Quais os malefícios para a gente entender logo que o tabaco traz à nossa saúde? O cigarro, em qualquer de suas formas, ele está implicado com uma série de doenças que podem ser evitáveis, são mortes evitáveis, como a gente fala. Então, o cigarro está associado a riscos maiores de câncer, doenças pulmonares crônicas, como enfisema, bronquite crônica, crises mais frequentes de asma. Então, tudo isso pode ser evitado a partir do momento que você faz prevenção, a iniciação do consumo do cigarro, em qualquer de suas formas. Doutora, existem várias campanhas, vários apelos para que as pessoas deixem o cigarro. Tem funcionado, a senhora acha? Sim, o Brasil é um dos países que tem uma boa resposta a essas campanhas anti-tabagismo. Só que a gente precisa agora lutar com um agente novo, que é a inserção dos cigarros eletrônicos na vida das pessoas. O Brasil, ele assina um contrato internacional, que é chamado Convenção Quadro, em que ele se coloca como um país que vai lutar contra o cigarro, contra as propagandas do cigarro, afim exatamente de evitar essas doenças. E aí a gente não pode perder o que anos e anos a gente vem trabalhando nessa luta anti-tabagica. O cigarro eletrônico traz os mesmos benefícios? Exatamente os mesmos, e eu diria que até em maiores proporções, porque o cigarro eletrônico, sobretudo esses de quarta geração, eles conseguem liberar nicotina em uma quantidade muito maior, porque a nicotina vem na forma de um sal ácido. Isso aí penetra muito mais na região do cérebro e causa muito mais dependência. Muito bem. Hoje, como é que está o tratamento para esses benefícios do tabaco? A ciência tem avançado? Sim, nós temos tratamentos já bem instituídos, onde você pode fazer reposição da nicotina, você pode fazer o que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, que é quando a pessoa é ensinada a ter autoconhecimento e automanejo dessa dependência. E a gente tem a reposição de nicotina programada. A indústria do cigarro vem tentando vender o cigarro eletrônico com uma dessas formas. Isso não é verdade, porque o que se tem observado é que a pessoa que inicia o cigarro eletrônico, ele geralmente continua a usar ou até passa a usar outras substâncias em forma de tabaco. E com relação ao câncer, que é um dos piores malefícios que o tabaco vem causando. Como é que hoje os médicos vêm tratando, como é que os tratamentos estão avançando nessa área? Sim, o tratamento do câncer, ele vem avançando. Existem muitos mais tratamentos, terapias voltadas para um tratamento mais balizado nas células mesmo que são atingidas. Mas a gente tem que entender que o câncer, na sua grande maioria, ele é prevenível. Então, você tem que fazer o diagnóstico precoce e trabalhar com ações de prevenção. E o cigarro, com certeza, você combater, você vai estar prevenindo a incidência, o risco maior de câncer. Hoje tem a prevenção voltada também para os mais jovens, né? Existe essa preocupação? Sobretudo, porque o jovem, ele é muito mais afeito a esses modíssimos, né? E o cigarro eletrônico vem com essa intenção de atingir essa população menor. Existe um trabalho que é executado, que é um trabalho voltado para escolares, que identificou no ano de 2019, que cerca de 17% dos estudantes, entre 13 e 17 anos, já haviam experimentado cigarro eletrônico. Então, é essa a iniciação. E ainda existe muita gente que usa aquele cigarrinho de palha, aquele feito lá no interior? Sim. O palheiro também está voltando, né? Como se fosse uma modinha, né? Ele existiu no passado, era mais no interior, aí saiu, virou o cigarro tradicional e agora ele volta com uma proposta também mascarada de que seria algo natural, quando na verdade não é, porque tem muito mais liberação de nicotina, de alcatrão, que são substâncias nocivas. Doutor, quem já se sente mal, quem está já não tão bem com relação ao fumo, caminhos ele pode procurar para tentar sair desse ritmo de fumantes? Procurar ajuda, né? Acompanhamento médico, existem grupos de cessação de tabagismo, existe aqui na cidade um grupo que funciona no Parque Piauí, se não me engano, e que você pode procurar para terapias em grupo ou terapias individuais. E com relação ao tratamento de doenças, você começou a sentir os sintomas, né? E a rede pública oferece também esse tratamento? Sim, nós temos na rede pública o tratamento a ser oferecido para as doenças, principalmente as doenças pulmonares e cardiovasculares associadas e também para fazer o tratamento de cessação, para ajudar a parar de fumar. Doutora, então para a gente encerrar, que conselhos a senhora dá, reforçar os conselhos aí para as pessoas desse Dia Mundial do Tabago? O conselho é que a gente tente fazer o que é o melhor da medicina, que é fazer a prevenção. Prevenir vai ser sempre melhor do que tratar e se a gente sabe que o tabagismo, o cigarro, em qualquer de suas formas, não iniciar, é se prevenir. E quem já está fazendo uso, procurar ajuda para poder cessar. Ainda dá tempo para parar de fumar? Sempre dá. Sempre dá. Tá bom, doutora. Muito obrigado pelas informações. Bom dia. Bom dia. E a seguir, a Associação dos Amigos dos Autistas realiza bazar para arrecadar recursos para a instituição. A Assembleia Legislativa do Piauí está do seu lado e quer você cada vez mais perto da gente. A Interleges proporciona acesso e transparência dos trabalhos legislativos. Disponibiliza treinamento e um portal modelo para as câmaras municipais de todo o Estado. Além de fiscalizar, propor e aprovar leis que melhoram a sua vida. A Assembleia Legislativa movimenta o Piauí Interleges. Assembleia Legislativa do Piauí. A taxa média de juros cobrados pelos bancos nas operações com cartão de crédito voltou a subir. Com isso, o consumidor deve redobrar os cuidados para não gastar demais e acabar precisando usar o cartão rotativo do seu cartão. Mesmo em um cenário nada favorável, com mais uma alta nos juros do cartão, para muita gente é quase impossível não cair em tentação e até recorrer ao crédito rotativo. Já recorri ao pagamento mínimo. Foi tipo uma bola de neve, né? Que ficou maior o juro. Aí acabou que foi piorar a situação. É um pouco ruim porque às vezes você tem que parcelar e jogar para outro mês e as contas vão acumulando. Então, para mim, eu acho um pouco ruim. Por isso que eu não gosto tanto de usar ele. Eu uso só o mínimo mesmo, que às vezes é para pagar alguma conta. Porque os juros do cartão, como eu uso da empresa, então os juros para funcionário é menor. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central, a taxa média de juros cobradas pelos bancos nas operações com cartão de crédito disparou e deve seguir como uma das mais caras linhas de crédito. A taxa saltou de 433% ao ano em março para 447,5% em abril. Trata-se, portanto, do maior patamar em seis anos desde março de 2017, quando a taxa era de 490% ao ano. O juros do cartão de crédito, ele segue a taxa Selic. Porque a taxa Selic é o que nós pagamos para comprar título do governo. Então, se a financeira não ganhar mais do que a taxa Selic, não é interessante para ela. O que acontece? Isso acaba subindo demais. Por quê? Porque no cartão você tem o emissor e a financeira. O emissor é aquele que vende o cartão. A financeira é aquele que repactua o cartão. Então, quando isso acontece, isso dobra a taxa. Se a taxa da financeira é 6% ao mês, então o emissor vai cobrar mais 6% ao mês. Se ela é 7% ao mês, mais 7% ao mês. Então, isso acaba tendo uma taxa muito alta. Por isso que a taxa do cartão também está alta. O cartão é um excelente negócio, porque você quer comprar algo hoje que está em um preço promocional e quer prazo para pagar e só vai ter esse recurso daqui a 30 dias, hoje o cartão não tem problema nenhum. O grande problema do cartão é quando as pessoas não pagam, quer pagar o mínimo e joga o saldo para o mês seguinte. Aí sim, vai incidir 15,21% no seu rotativo. E aí não tem quem aguente. O especialista lembra que para fugir do endividamento é preciso ter cautela no uso do cartão de crédito. E dá as dicas. Primeiro, não rotacione cartão. O que comprar no cartão, pague no mês seguinte. Essa é a primeira regra. Segundo, vai precisar rotacionar? Vai. Não conseguir pagar tudo? Já vai no banco e pede parcelamento. Hoje isso é feito automaticamente. Por quê? Se você não pagar o saldo devedor, você vai pagar 15% de juros. Se você rotacionar, dependendo do banco, pode ser 4%, 5%. Então, é melhor você pagar essas parcelas. Aliás, tem outra questão. Quando você divide para pagar, aquilo diminui o seu saldo disponível. Tem que ver se também não vai te comprometer para compras de outras coisas. E, por último, não faça compra de supermercado se não tiver a certeza que vai quitar o cartão todo no vencimento. Porque, senão, isso vai virar uma bola de neve e não vai ter mais condições de pagar. A Associação dos Amigos dos Autistas, a AMA, está realizando um bazar solidário para arrecadar recursos financeiros para a instituição. Os produtos vendidos foram doados pela Receita Federal. Cosméticos, roupas, brinquedos e até eletroeletrônicos. Aqui, milhares de produtos estão esperando um comprador. E o melhor é que cada compra beneficiará as crianças e adolescentes com autismo, atendidos pela instituição. A meta do bazar é arrecadar, nesses quatro dias de evento, cerca de um milhão de reais. E, com parte dos recursos obtidos, a instituição quer criar, neste local, uma quadra de esportes. A obra, com os recursos do bazar, deve beneficiar mais de 160 atendidos pela Associação dos Amigos dos Autistas. Uma necessidade muito grande da associação, né? Que é construir uma quadra para os nossos assistidos. A gente trabalha, o nosso público é autista e eles têm muita dificuldade. A nossa sala de educação física é muito pequena, os meninos são muito grandes. E aí, tipo assim, a gente tinha essa necessidade imediata, né? E aí a gente tentou concorrer, graças a Deus deu certo, para a gente construir a nossa quadra para poder dar uma qualidade de vida melhor para os nossos alunos. Aqui na AMA, atualmente, a gente atende 163 alunos, mas a nossa fila de espera é a mais de 400 crianças. A gente precisa muito ampliar a associação, ampliar os recursos para que a gente possa estar tirando essas crianças da fila de espera para poder receber pelo menos um atendimento, porque tem criança na fila de espera que tem dois anos, quando vai receber um atendimento, já está com 12. Além da AMA, os recursos provenientes da venda dos produtos doados pela Receita Federal vão ajudar também a instituição HV e a APAI de Esperantina. Nesse bazar agora, o nosso objetivo, o nosso projeto foi todo voltado à construção de uma quadra de esporte, né? Visto o momento que nossas crianças têm habilidades na prática esportiva, né? Nós levamos para festivais, aliás, para Olimpíadas, tanto a nível estadual quanto nacional, né? E hoje a APAI vem agradecer a oportunidade que a Receita Federal está nos proporcionando, né? Nós construímos já um prédio onde já temos a escola funcionando juntamente com a clínica, né? Que a nossa clínica é credenciada pelo SUS, por isso essa demanda aumenta muito por conta da gratuidade dos serviços, né? E quando as compras com aquele precinho em conta se unem à solidariedade, aí o povo abraça a causa. A Marina vai viajar para São Paulo e estava procurando roupas de frio. Aqui ela encontrou uma variedade de peças num preço bem mais baixo. Eu gostei, né, assim, das roupas de frio, está com preço bom, acessível, está próximo do que a gente encontra na internet. Só que na internet a gente ainda paga a frete, ainda tem que aguardar. Então eu acho que está bem acessível. E de quebra ainda ajuda a entidade, né? Justamente, ajuda a entidade, porque, né, é um bazar solidário. Então a gente aqui está adquirindo nossa roupa de frio, né, para a nossa viagem, ao mesmo tempo contribuindo aí para a AMA, né? Eu tenho relógio, GPS e fone de ouvido, né? E eu vim aqui mais para prestigiar, né, poder ajudar a entidade, tudo. Gostou do que está levando? Sim, 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 gostei do que estou levando. O Bazar Solidário vai até a próxima sexta-feira, sempre das 8 da manhã às 4 da tarde. E você que se interessou, é só dar uma passadinha aqui na sede da AMA, no bairro Primavera. Para você ter acesso a tudo que tem aqui dentro, você paga uma quantia de 10 reais na entrada. E você tem um valor de 2 mil reais na compra do CPF pessoa física. Ou empresário também, né? A gente divide até em 5. Seja bem-vindo, venha cobrar no nosso bazar, tem muitas coisas maravilhosas. O bazar está sendo realizado na sede da AMA, que fica na rua José Clemente Pereira, número 2384, no bairro Primavera, até a próxima sexta-feira, dia 2 de junho, das 8 da manhã às 4 da tarde. E no próximo bloco, o comércio se prepara para aumento de vendas no período de festas juninas. Olá! Hoje nós vamos aprender em livros como falar lavar as mãos. Lavar as mãos. Você faz o movimento de lavar as mãos. Lavar as mãos. Até a próxima dica, TV Assembleia é o que liga. Música E o mês de junho está chegando e as lojas do centro de Teresina já estão entrando em ritmo de festas juninas. Vamos conferir na reportagem de Lalesca Setúbal como está a movimentação do comércio e a expectativa de crescimento de vendas. Música Festa junina tem que ter muito colorido. A decoração não pode faltar. Precisa ser temática e criativa. A Janaína já está com tudo pronto para as vendas de junho no seu local de trabalho, que é no setor de artesanato do Mercado Velho. Depois do dia das mães, a data comemorativa, já começamos a trabalhar a decoração de festas juninas, porque aqui nossos clientes é bem antes, como nossos clientes de padaria já vêm, para deixar o ambiente decorado. Então a gente vai vendendo painel, espantalhos, sabe? A gente vai vendendo também a da barraquinha do beijo, o para tirar fotos. Então a gente tem sempre um aderecinho do cabelo, uma tiara. A expectativa de vendas no setor de decoração são boas, porque muitas pessoas estão em busca de decorar os seus locais de trabalho ou até fazer uma festa com amigos e família. A gente está com expectativa muito alta para esse mês, né? Mês de festa junina, é um mês alegre, mês festivo. Temos os chapéus, fabricamos os chapéus decorados, tiarinhas. Tem também as caras isopor, chapéu decorado, painel. O que as pessoas mais procuram? Eles procuram muito painel e chapéu. O chapéu tem uma saída muito boa. A Narie! Olha só! Quem eu encontrei aqui no Mercado Velho? A Jaquilane e a Euseni. Elas estão buscando adereços juninos para a padaria que elas trabalham. Então, afinal, tem que ter muita alegria para os clientes, não é? É verdade. Já estamos no clima, bem no pico, bem alegre. É, porque festa junina tem que ter alegria, tem que ter bolo de milho, tem que ter adereço junino. Me fala o porquê que vocês resolveram aqui comprar as coisas para enfeitar a padaria. É porque a nossa empresa deu um prazo para todos os gerentes fazerem ornamentação na padaria e entregar até o dia 1º de junho. Então tem que caprichar. Tem que caprichar, né? E a gente vê aqui no Mercado Central, que é onde a gente encontra os produtos mais em conta. Além da decoração, também é preciso se preparar sobre o que vestir. Na época, as sandálias rasteiras e de couro ficam em alta para representar o caipira, além das roupas quadriculadas, que na maioria das lojas estão nos manequins e vitrines. De acordo com o Sindicato dos Logistas, a expectativa de vendas para junho é 10% a mais. Além das festas juninas, o mês inteiro ainda tem a data do dia dos namorados. Então envolve vários setores. É o de calçadas, é o de confecções quadriculadas, é o de alimentação, de ornamentação. Então é um mês muito positivo e esperado por todos. Um crescimento de 10% em relação ao ano passado. E lembrando sempre que as lojas estão recheadas de produtos nas vitrines, é isso que nós vemos. Tanto já por dia dos namorados, como as festas juninas, em relação a meias, calçados, confecção também. E para quem quer economizar, o conselho é comprar no comércio local. Porque falando com os lojistas, você pode negociar e conseguir um desconto. No comércio local você vai encontrar de tudo. O que mais está sendo oferecido é com desconto, com atendimento. Produtos que agora estão sendo muito procurados, que é as roupas quadriculadas, para a família inteira e o restante também. Quem também está se preparando para as festividades do mês de junho são os grupos de quadrilhas. As equipes correm para terminar os figurinos e ensaiar com o objetivo de encantar o público nas festas de São João. Essa é a quadrilha Explosão Estrelar, já nos ensaios. Com a proximidade das festas juninas, a preparação deles, que começou ainda no ano passado, tem se intensificado. Um trabalho minucioso de pesquisa e ensaios para entregar tudo nas festas de São João. A gente inicia lá em outubro, com o pensamento dos projetos, do projeto de como vai acontecer, tema, música, figurino e tudo. E aí de lá para cá a gente vem se reunindo semanalmente e em janeiro começam os ensaios. Então nesse período a gente pede para eles se alimentarem bem, para que a gente consiga, para que o corpo consiga dar conta, porque realmente é muito, muito intenso. E aumentando a rotina dos ensaios, aí é que fica mais intenso mesmo, puxado, é cansativo. Mas no final vira aí o espetáculo que a galera gosta sempre de ver. E falando da Explosão Estrelar, é um espetáculo bem forte, bem marcante. A gente vai falar esse ano do vaqueiro. Então eles estão assistindo documentário, ouvindo música, vendo coisas para que eles se embasem mais e consigam, na verdade, não representar vaqueiros, mas quase como que ser vaqueiros. E trazer essa emoção para quem está assistindo. E quem promete entregar tudo na coreografia é o Aislan e a Tássila. Para conterem a ansiedade de se apresentarem logo, ambos se dedicam muito aos ensaios e chegam a ficar horas e horas a fio, treinando cada passo. De fato foi bem trabalhoso para a gente chegar e bater o martelo no figurinho, nas cores, nos detalhes, porque a gente realmente vai relatar sobre um vaqueiro. Então a gente quis trazer de fato a identidade do vaqueiro, 100%. E a gente foi buscar várias pesquisas, vários pilotos até concluir o oficial. Mas é um processo bem longo. Eu nunca participei de nenhuma junina, meu primeiro ano dançando oficialmente e ainda montada como drag queen. Então foi uma escolha certeira. Desde janeiro até aqui eu me sinto totalmente satisfeito com todas as roxinas, todos os perrengues, porque vida de quadrilheiro não é só close, tem muito perrengue antes do close. Então é uma ansiedade boa, é uma ansiedade gostosa em saber que um trabalho que a gente tanto batalhou, tanto lutou para a gente conseguir colocar em quadro, a gente vai conseguir e vai encantar muitas outras pessoas. É, mas nem só de coreografias vive uma quadrilha junina. E enquanto muitos dançarinos dão duro nos ensaios, outros profissionais também pegam pesado para conseguir entregar a tempo o figurino das apresentações. É o caso da dona Cleide e de sua máquina. As duas já estão a todo vapor. A produção dos figurinos não pode parar, porque até a próxima sexta, 61 peças precisam estar finalizadas e no capricho. E além das costuras, dona Cleide ainda dá conta da parte burocrática, já que acumula a função de presidente da quadrilha. Tem que dar conta das duas coisas, mas eu estou levando. Não dá certo, porque tem que dar mesmo, porque só eu ser a costureira da quadrilha eu já economizo muito dinheiro, porque para curtear hoje um figurino para a gente pagar, sai muito mais caro. E dá para me levar, de boa. É aqui, eu tenho outras pessoas por trás, eu ordeno, só faço dizer faça isso, faça aquilo. E aí a gente leva, dá de boa. Está aí os festivais batendo na porta e eu estou concretizando, falta já 80% está pronto, eu só tenho 20% para me concretizar. E com fé em Jesus Cristo eu concretizo nessa semana, que é para poder estrear de boa no dia 2. E quem vê esse povo assim, ensaiando e produzindo com tanta paixão pelo que faz, nem imagina as dificuldades de estrutura e também financeiras para fazer uma quadrilha se apresentar e encantar o público. O gasto é grande, principalmente quadrilha de competição hoje, porque como eu sempre falo para o pessoal, quadrilha de competição hoje virou um mercado muito alto e muito competitivo. Então, ou você tem dinheiro para investir nela ou você não vai alugar nenhum. E principalmente em figurino e cenário, a parte mais cara que tem dentro do Anjunina hoje. É um dinheiro que a gente tem que levantar 10, 20, 30 mil, 40, 50, assim, dentro de dois meses que você fica é besta. Isso é só para começar, porque quando você começar a dançar, é que você gasta que vem o transporte. E a gente mesmo, só o amor que a gente explica. E a gente faz cada loucura por amor, né? Pois é, pois é essa loucura que é a Junina. O amor aqui é grande demais. E haja fôlego para tanta festa. Vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você acompanha. O Brasil tem o maior número de advogados por habitantes do mundo. Glaucoma. Crenças populares e faltas de informação afetam pacientes. O que fazer se você ainda não declarou o imposto de renda? Bom dia, Assembleia de hoje. Fica por aqui a você uma excelente quarta-feira. E continue acompanhando a programação da TV Assembleia.